Mas eu notei que vocês são os indivíduos mais obesos desta mesa e vocês não cataram uma coxinha em momento algum. Eu não como quando eu tô com a maquiagem pra não zoar. Eu tô com o esôfago estourado, eu não posso. Mas que gordos Nutella, né? Não, mas normalmente eu comeria, mas eu não tô bem, né? Normalmente eu vou colocar na sacola e vou levar pra casa. Não, mas é interessante que eu, toda vez que eu tenho uma mesa e tenho um gordo, ele nunca come. Eu nunca vejo eles comendo. Ah, tem vergonha, né? Ah, me leva pra sua casa pra você ver se eu não vou comer. O amendoim quando sai do My Fucking Comedy, ele leva seis hambúrgueres, quatro, cinco. E o Diguinho fez o Natal na casa dele também, fez comida pra nós lá, churrasco. É, chamei todo mundo, todo mundo e fiz lá o amendoim. E no outro dia, a gente ia pra casa do Danilo, que ele falou, não, vou fazer um churrasco. Eu falei, nossa, o amendoim vai ter o aguil, os bife foda, né? Falei, aí ele ligou, meu, não vou fazer não. Aí eu fiz um risoto de camarão pra amendoim. A gente, tipo, passou. Tava bom. Ô, levei pra casa um, a bacia pra casa. É, ele me devolveu o Tupperware depois. Que tamanho os camarão que ele colocou? Que é assim? É, é um... Ah, pequeno. Ah, não, é não. Você ganha bem lá. Não, bicho, é um camarão bom, assim, ó. É essa a grossura dele ou é o tamanho? Não, mas foi um quilo de arroz com 600 gramas de camarão. E o Diguinho cozinha bem pra caramba, mano. É, não, não, não. Ah, vinheteiro, pelo amor de Deus, velho. Poderia colocar um camarão rosa lá, pô. Ah, não, mas isso aí dá trabalho. A menina, ele fica meio duro. Mas roça preta ou... Hã? Roça preta ou o quê? Não, camarão. Camarão pistola, alguma coisa assim. Ah, não, mas aí é muito caro. É o que tinha em casa. Camarão de risoto não pode ser um camarão desse tamanho. Não, mas é um arroz com camarão. Ah, não, mas aí... Pô, mas é que o vinheteiro tá acostumado a comer vieira, caviar, entendeu? Ah, sim. Aí, pra ele, isso aí nem é camarão. Isso aí é baratinha do mapa. Ah, entendi. Tem que ser um camarão grande, que você come com a... Que você consegue... O camarão, você precisa cortar ele com garfo e faca. Você come ele numa mordida só, é um camarão vagabundo. Qualquer dia vamos sair ao jantar lá na sua casa, lá você faz pra nós. Caramba, tô me sentindo horrível agora. Como é que um camarão é vagabundo? Se o... Se você tá louco. Você... Tipo, se eu pago 120 reais num quilo de camarão, é caro. É. Não. Não vê esse camarão que você mostrou o tamanho aí. Assim, é de camarão até maior do que de risoto. Já desse tamanho cozido ou... Não, não. É meio pré-cozido, assim. Mas é um camarão, você paga caro. O que você tá falando, você me perdoe. É uma grande bobagem. Você tá menosprezando o camarão dele. Se você tá menosprezando o camarão, o meu camarão, o que eu compro. É. Eu acho que você pagou muito caro 120 reais um camarão... Mas tem um quilo. Falou o cara que pagou 300 contas em que mesmo lá no mercado? O que tu falou que foi enrolado no mercado de São Paulo aí? Ah, frutas no Mercadão. É. Caiu no golpe da fruta? É. Qualquer manguinha lá é 300 pau. É muita. É. Ah, é pra turista, né? É pra turista. Turista, você engana mesmo. Às vezes eu consegui enganar. É, e ele chega com esse jeitão dele de lorde, né? Todo mundo pensa que é turista. É. Não, lá tem um sanduíche ridículo também. Ou de mortadela. É, no sanduíche de mortadela, vem 600 gramas de mortadela. Ah, isso é um bom assunto. Hã. Por que que o smash burger é bom? Por quê? Já vou aproveitar pra isso. Porque ele smash muito. E aí, ó, se eu falhar assim, bom. Também. Se eu falhar assim, bom. Ah lá, pegando o espírito do palhaço. É isso que eu quero em você. Que você traga pras pessoas... Contagia. É, contagia o pessoal de alegria. Porque, assim, a nossa boca, qual que é a envergadura da sua boca? Eu não sei. Ah, sim. Acredito que eu caiba nove centímetros cúbicos de volume na minha. Eu, o meu, já testei. É um canudo de formatura. O máximo que eu consigo. É. O máximo. É um canudo de formatura. Você pega um lanche desse tamanho. Eu sou contra o lanche desse tamanho. Porque você não tem como morder. Então você não tem o espírito do lanche. Você não tem o espírito do lanche. Você não aproveita. Ah, é um lanche. Porque se você pegar o garfo e faca, já não é um lanche. É. Já não é um lanche. E tem outra. Esse outro sanduíche de mortadela, eu concordo. Porque a mortadela já é uma coisa enjoativa. Aí o cara acha que fazer 19 centímetros, 20 centímetros de mortadela vai ser legal. E não vai. Porque você não vai nem morder. Você tem que levar, tipo, um saco plástico e botar para você ir comer no café no meio do outro dia, na tarde. E fazer outro sanduíche. Dá para fazer vários sanduíches, né? É. Dá para fazer vários. Dá para fazer uns seis. Então, é enjoativo. É enjoativo. Eu também acho uma porcaria que eles... É. E todo ano, o jornal da Globo do meio de olho, o tradicional lanche de mortadela do Mercadão. Eu não acho bom do meio. Eu nunca vi alguém elogiar, assim, pessoa física, tá? Eu acho que eles pegam e dão para os repórteres, né? Jornalista, quando fala bem de restaurante, é porque ganhou um sanduichinho. Mas é bonito de ver. É. Aquela toruna cheia de mortadela. E o queijo descendo, assim. Então, mas deixa... Nunca tive prazer. Mas você tem que ver. Isso é uma coisa... Uma vez na vida fazer. Dois anos e pouco. Então, você tem que dar esse passo. Você tem que conhecer o pastel de bacalhau e a mortadela. Mesmo que você não goste. Aí você vai sentir o sentimento que ele está tendo e o sentimento que eu estou tendo. Outra coisa errada. Cortar lanche no meio. Não tem coisa mais horrível que isso. Por quê? Você desbalanceia o lanche. Tem mais recheio para cá e mais recheio para lá. Então, fica um negócio horrível. Daí você não tem o mesmo prazer de comer o lanche aqui e o lanche aqui. E todo chapeiro em São Paulo corta o lanche. E eu acho errado. E aí ele suja as nossas mãos, né? Exatamente. E fica vazando os frios. Exatamente. Porque o lanche é aqui, ó. Você pegar e ir comendo. E aí ver ele diminuindo é o prazer. É como você cortar um pastel, na minha opinião. Não tem condição. Cortar um pastel? Então, você vai desbalancear o recheio do lanche. Então, até os pastéis, o recheio é desbalanceado. Até os de pelo? Nem sempre os de pelo. O de pelo é desbençado. Mas é verdade. Todo pastel, o recheio está só de um lado. É porque ele desce, né? Ele escorre. E aí ele cai. Alguém precisava criar um... É que quando você pega o pastel aqui assim, ele vem assim, deitado, certo? Aí vem o recheio assim. E quando você pega assim, o recheio cai. A gravidade faz com que o recheio vá para baixo. Pastel de pelo? O que é um pastel de pelo? Ah, tá de sacada. É uma champoula. Eu achei que era uma varredura de cabeleireiro. Não, não, não. O cara fazia um sabor especial de pastel. Não é, não. É um sabor especial. É que nos bois você cai de boca também. É um sabor especial. Não é? É, é um pastel bem... Não sei. Tem gosto de sushi com um pouco de sal, né? Bem molhado. É, bem molhado. Gosto de sushi com peixe. Salmão, salmão. Salmão? Truta salmonada ou salmão do Alasca? Salmão, salmão mesmo. Ele nem sabe o que é truta salmonada, assim como eu também não sei. E 99% do Puro também não sabe. Você é um outro nível. Eu te admiro, vinheteiro. Você almoça muito melhor que nós. E tá muito mais em forma que eu e o amendoim. Pra mim, truta salmonada é um mano da quebrada que... Pegou salmão nela. Que é um truta salmonada. Nossa! Falei pra evitar o improviso. Caraca, velho. Puts, grila milho do céu. Improvisou, sai da pista. Passou o guardi-reio, não volta mais. Tá na caixa de brita, já foi. Então, já que o improviso tá daquele jeito, deixa eu ver o que tu trouxe preparado aí, pô. Você sabe que... Aqui, ó. Tá escrito piada no papel dele. Olha ali. Não, não, é igual da TV. Mostra. Isso aí, amendoim. Isso aqui são as fichas? As fichas aí. Olha. Bob Marley. Hã? Se passar álcool no cabelo do Bob Marley, ele vira uma série da Netflix. E agora, aqui, ó. Ele vira um desenho da Nickelodeon. O Bob Esponja. Tá pegando o espírito, cara. É o Bob Esponja. Botou o nariz de palhaço, já tá antecipando a piada. Essa do Bob é muito boa. O que tá escrito atrás ali? É a piada? É a piada, pra não esquecer. Ah lá. É. Tudo certinho, ó. Caralho. Por isso quando ele vai pro improviso, dá merda. Não, de novo, ele fez duas piadas com o mesmo equipamento. Sim, é assim. Tem que explorar o máximo. Caralho, é um palhaço econômico. Sim, sim. Você sabe, ó. Tinha um grupo de mulheres. Essa aqui é muito boa. Elas estão... Um grupo de mulheres que têm filhos. Hã? Elas estavam menstruadas. Qual é o nome do filme? Como é que é? Um grupo de mulheres que têm filhos, estavam menstruadas. Mas elas estavam... Grávidas, não. Estavam menstruadas. Só menstruadas. É. Bom, se elas têm filhos, elas são mães. Sim. Não faço ideia, cara. As mães de Chico. Deve ser ruim pra cacete. É de espiritismo. É de espiritismo. É muito boa. É boa? É boa. Duvido. Fala da vida de Chico Xavier e tal. As mães de Chico. Cara do Diguinho. Caralho, cara. Sabe quem é o melhor humorista do mundo? Diguinho. Não. Porque ele é o dono de toda graça. Entendeu? Deixa eu ver que eu não entendi. Jesus Cristo. Ah! Caralho, isso aí que é pro inferno, amarradão. É perigoso. Deus tá no controle? É o quê? Ele tá sempre no controle. Foi bom? Foi, foi. Caralho. Eu acho que o controle é óbvio, mas a outra foi boa. Não tem como ninguém ficar com raiva de mim, porque a graça é do Senhor Jesus. Amém? Amém. Dá um pouco de medo, né? Do amendoim. Não, assim, eu fico apreensivo. De algo que não pode fechar o canal. Eu tenho uma boa, tenho uma boa. Essa daqui eu acho que vai cair o canal. Vai. Três mulheres estavam fugindo da polícia. Três mulheres estavam fugindo da polícia. Aí, tinha uma loira, uma morena e uma ruiva. Aí a morena falou assim, vamos entrar aqui no beco, vamos entrar aqui no beco. Entrou no beco. Quem falou? A morena. Tá. Vamos entrar aqui no beco. Entraram num beco, se esconderam num saco de lixo, né? Aí a polícia, correndo atrás delas, entrou também no beco, viu um monte de lixo lá. A polícia viu um saco, que era o saco da morena. Chutou o saco da morena. Ela fez assim, nhaau, nhaau. Por isso, ó, é um gato. Aí viu o saco da ruiva, mas não sabia que a ruiva tava lá. Chutou o saco da ruiva. A ruiva, au, au. Au, au. Ele, ah, não, é um cachorro. Aí chutou o saco da loira. A loira, é o quê? É o quê? Não fala, não. Não fala, mas muita gente pegou. É o quê? Essa piada já existia, eu mudei o final. Pra poder dar aquele punch mais bonito. Você me mata, linduinho. Caraca, velho. Quando tu tá rindo sério, ele tá de sacanagem, seu arrombado. Essa foi boa. Essas aqui é tudo inéditas, eu não contei pra ele pra ele ter essa surpresa. Caralho. Também tá anotado aí. Tá aqui, tá aqui. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. É uma piada matemática, tá? Vai. Vamos lá. Piada matemática? É. Pra vocês dois, então, tá bom? Tentam descobrir. Em uma conta, onde dois mais dois é quatro, você somaria ou diminuiria? Em uma conta... Em uma conta, onde dois mais dois é quatro, você somaria ou diminuiria? Você somaria o quê? É a pergunta. Em uma conta, onde dois é simples. É o somaria, vai. Tá somando. Você sabe o quê? Somaria? Eu sou a Mindu e Maria. Sou Maria. Ele que falou que é a Maria. Ah, se fosse diminuiria, eu sou o Jimmy. Não, mas você é burro. Ah, é verdade. Sou Maria. Entendeu? Essa é boa, Minduinho. É boa, é boa. Obrigado, chefe. Não é de explodir, mas é muito boa. Obrigado, chefe. Esse é o tipo de coisa que você faz no stand-up? No stand-up, são tudo inéditas também. Essa aqui eu escrevi especialmente pra vocês. Não, tá. Mas é mais ou menos essa vibe. É, sempre. Como é que é a reação da galera? Cara, é como o público que tá aqui faz. Nossa. Não, mas não chove. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você tá assistindo aqui... Primeiro que é dividido em dois planos, certo? Isso. É o Membro Flower Humilde, que vai custar 20 reais e o Membro Flower Burguês, que é de 50 reais. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso.